Uma empada de perdiz, feita desde o início por mim e empratada. Filomena Balbino, cozinheira do Mercado à Mesa desde a data de abertura e vizinha da reserva Alcrim. Uma empadazinha de perdiz. Chegamos a vender 80 quilos de chocos por semana. O peixe também tentamos usar o mais fresco que temos. Usamos polvos capturados aqui na nossa zona. Que leva a nossa batata doce ali da zona de Aljúria. Porque eu gosto muito, 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 muito daquilo que faço. Frio, Má, Frio, 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 Frio. Obrigado.